Semana passada eu passei pela quebrada Estava quebrado sem dinheiro e sem nada Um amigo me encontrou e pôs um baseado Me lembrei por um momento que era viciado Todo bem trajado indo para a faculdade Fazendo o direito que fizeram com maldade Nesse mundo louco, valoriza estudioso Encontra a cura e a justiça pro meu povo Um outro amigo meu já foi até forjado Botando do trampo, fumando dentro do carro Ficou três de ponto, quando saio eu viro santo Tá roubando carro forte e assaltando banco O meu presidente vai me ajudar Tô aqui morrendo, venha me salvar Saia do seu sítio e da cobertura Vou dar uma adibilada e vou derrubar Não vai ser de dois, vai ser quatro avião Pode ter certeza que tu vai pro chão O brasileiro anda meio revoltado É só por isso que eu fumo baseado Oh, 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 oh É só por isso que não é fumo baseado Oh, 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 oh E o nenê está ligado Fumo baseado Semana passada eu passei pela quebrada Estava quebrado sem dinheiro e sem nada Um amigo me encontrou e pôs um baseado Me lembrei por um momento que era viciado Todo bem trajado indo para a faculdade Fazendo o direito que fizeram com maldade Nesse mundo louco, valor e estudioso Encontra a cura e a justiça pro meu povo Um outro amigo meu já foi até forjado Botando do trampo, fumando dentro do carro Ficou três de ponto, quando saio eu viro santo Tá roubando o carro forte e assaltando o banco O meu presidente vai me ajudar Tô aqui morrendo, venha me salvar Saia do seu sítio e da cobertura Vou dar uma adibilada e vou derrubar Não vai ser de dois, vai ser quatro avião Pode ter certeza que tu vai pro chão O brasileiro anda meio revoltado É só por isso que eu fumo baseado Oh, 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 oh É só por isso que eu fumo baseado Oh, oh, oh E o nenê, cê tá ligado Fumo baseado Fala uns bagulho também? Que, tipo o que de nenê? Fala que isso é foda, todo mundo já sabe, viado Conta outra Fala um ano Fala um ano